Eu fui bem no cabal? O que que você acha? Você foi horrível no cabal. Ah, putz grila, cara. Fala que eu fui bem pra me encorajar, senão eu não jogo nunca mais. Nem falar, nossa, você foi demais no cabal. Tá, olha pra... Meu bem, você foi demais no cabal. Muito bem. Você foi demais. Fui melhor jogadora do mundo. Você foi demais. Se tem uma coisa que eu evito mais do que médico, é bom. Esse vídeo do cabal, tá? Eu fiquei dias pra fazer. É um trabalhaço de edição, vocês vão ver. Tem até gráfico e somzinho que aparece no meio. Pra me zoar. Ele fez isso pra me zoar, mas tudo bem. Como eu tava falando, se tem uma coisa que eu evito muito na minha vida é ir ao banco. Principalmente quando eu não sou correntista do banco e eu tenho que enfrentar a fila do caixa. Só que hoje não teve jeito, porque eu vou viajar e eu precisava pagar umas contas que eu só pagava na boca do caixa. Aí eu cheguei lá, só tinham 29 pessoas na minha frente. Eu tava com a senha 129 e eles estavam chamando a pessoa de número 100. Beleza. Fiquei lá 40 minutos esperando. E aí, enquanto eu esperava, eu via as conversas das pessoas ao meu redor. O que é um exercício muito legal. Eu ficava pensando, gente, se um dia eu for escritora e for coletar informação, fazer laboratório pro personagem, eu vou vir pro banco e vou ficar ouvindo as conversas dos outros. Eu encontrei uma senhora lá, por exemplo, que vendia aqueles cosméticos que você compra em revista. Eu não vou falar a marca porque eu não tô ganhando dinheiro nenhum pra fazer propaganda. Natura, Avon. É. O Boticário também vende. Boticário. Qual que é ele do Silvio Santos? Jequiti. Jequiti. Jequiti o melhor. Todos estão contemplados, então. Aí essa dona vendia esses cosméticos por revistinha e ela tava conversando com uma outra pessoa que ela também deve ter conhecido ali naquele momento e a conversa dela era bem isso. Então, olha, esse daqui tá custando 69 reais esse kit pras mães. Mas a outra empresa, concorrente da empresa que ela representa, tá fazendo o mesmo kit por 69 e você ainda leva necessaire. Eu achei aquilo de uma honestidade, uma idoneidade tão grande, tipo se ela tava vendendo. Ah, e eu compra cosmético dessa vendedora, a gente precisa de mais gente assim. Mulher tão honesta e fala, tudo bem, eu vou pagar mais caro, não vou levar o brinde, só porque... Esse é o preço da sua honestidade. Pensou se ele vendesse, tipo, telex free. A gente tá vendo tão bem, né, com o vídeo que não ia despertar polêmica, depois do ódio dos sertanejos que eu despertei. Agora era pra ser um vídeo animado, aí o Leão vem e joga telex free no meio do vídeo. Então, ainda ia ter mais uma conversa pra contar, porque quando você vai lá, eu fiquei 40 minutos, você consegue coletar várias conversas interessantes. Mas aí o Leão vem com o papo de telex free. Eu tô aqui falando de telex free, que é um negócio super interessante. E não edita o vídeo de 3 horas que você tem pra editar. Eu tenho 3 horas de gravação, o vídeo não vai ser de 3 horas. É. 56, cara. Ah, tá me ensinando? Tá, tá 2,5... Peraí, aqui ó, o vídeo. Vídeo! Olha ali... Ah, foca! Acaba ali, ó. Foca em mim. Segue isso daqui tudo, ó. Eu saí da gravação porque eu não suportei. Ah, Nilce saiu aqui, ó. Aí ficou mais silêncio, porque só ficou eu contra o jogo. O bom do banco é que ali é um lugar pra você fazer amizade, né? Porém, Curitiba, onde até os curitibanos concordam, não sou eu que tô falando mal. Eles mesmos assumem essa característica de não fazer amizade com o estranho. No banco isso muda. O banco é como se fosse um território neutro, onde as pessoas pudessem se relacionar sem medo. Eu acho que Curitiba é uma cidade muito boa, entendeu? Ninguém puxa conversa com você. Isso é muito raro, tá? As pessoas não tentam ser simpáticos, então elas não esperam que você seja simpático de volta. Raramente cumprimentam. E as pessoas não falam muito, entendeu? É uma cidade pro leão. Eu nasci curitibano e não sabia, cara. Eu, quando eu era novo, eu morria de vergonha. Eu tinha problema social de verdade. Eu morria de vergonha. Por que você ficou tímido? E alguém, na casa do caixa-prego que eu conhecia, mais ou menos, eu tinha que cumprimentar. Aí eu vim do lado longe, aí eu atravessava a rua pro outro lado e passava como se eu não tivesse visto. Isso não é arrogância, tá? Às vezes as pessoas veem as pessoas tímidas e acham que isso é arrogância e metidez. Você deve ter ficado com muita fama de arrogante, né? Não, mas eu lembro quando eu era pequeno eu tinha muita vergonha de cumprimentar, porque eu não sabia o que era pra falar. Era pra falar pra um tipo, o que é pra eu falar? Sério, eu era totalmente, eu era totalmente dork na cara. Aí eu evitava encontrar as pessoas. Aí se eu passava alguém que eu conhecia, eu fingia que eu tava prestando atenção em outra coisa. De vergonha. De vergonha de cumprimentar. Eu não sei o que eu tenho que falar. Eu tenho que falar, eu tenho vergonha. Tá, atravessa a rua, vai pra tudo lá. Quantas vezes eu achei que uma pessoa era antipática, omitida ou arrogante, e a pessoa às vezes era só tímida? Toda coisa social não era pra mim, velho. Não era pra mim, eu só fazia o que era obrigado. Timidez total. Claro que hoje eu não tenho mais esse problema. Eu não, se eu, tipo assim, eu não tenho mais problema de encontrar uma pessoa na rua e não cumprimentar. Eu simplesmente não saio na rua. Assim, se uma pessoa não te cumprimentar, considera essas duas possibilidades. Ou ela é tímida, ou ela pode ser míope também, que acontece. Eu vou viajar amanhã, mas vai ter vídeo no canal todo dia. Tchau! Beijo da branca! Ou não. Beijo da branca? Roubando os bordões do Jô Soares. Beijo da branca? Tchau!